12 horas 19 minutos, boa tarde especial pra você que tá com agora impresso aí na mão, pra você que é esperto e que quando compra o seu agora dá uma olhada assim na primeira página, faz aquela olhada geral bacana, essa é a edição de número 1192, aí depois que você olha a primeira página, aí você faz assim que nem eu tô fazendo aqui que o Gato Júnior tá mostrando, você pega aqui de novo Gato Júnior, mostra aqui pro Gisele, isso, aqui ó, você vai fazer assim, você olhou, aí você pega aqui, tira essa primeira página aqui, pronto, por que que você vai tirar? Deixa eu explicar por que que você vai fazer isso, porque você não vai amassar, você não vai rasurar, você não vai usar isso aqui pra limpar vidro, você não vai dar isso aqui pra ninguém, você vai guardar depois é claro de acompanhar o sorteio de hoje, aí o restante você vai ler as informações, como a gente faz aqui todos os dias, né, informações de polícia, vai fazer igual faz minha amiga Tatiana Sobreira que hoje tá fazendo aniversário acompanhando o sorteio, aliás o sorteio de hoje é especialmente um oferecimento a Tatiana Sobreira que tá fazendo aniversário e recebe os cumprimentos de toda a equipe do programa agora, beijo Tatiana Sobreira, parabéns pelo seu dia. E aí depois que você ler, é claro, você vai ficar atento ao sorteio, meu amigo, porque tá valendo hoje 300 reais, depois do sorteio você não vai jogar, é claro, essa capa fora de jeito nenhum, de jeito nenhum, sabe por quê? Porque com essa capa você ainda vai concorrer a 30 mil reais e uma motocicleta zero em um, coloca a moto aí na tela, coloca aquela moto que é bacana, que já, quem já é habilitado, igual uma motocicleta dessa, vai poder ir pro trabalho de motocicleta usando capacete, muito bem equipado, chegar um pouquinho mais rápido. Com essa motocicleta dá pra fazer uma presença com a namorada, como fazia muito bem o meu amigo Franklin Moura, como fazia o meu amigo Gato Júnior na época que morava em Oriximiná e tinha a sua poçante, né Gato Júnior? Meu amigo, com uma motocicleta dessa dá pra ir pra aula, dá pra ir pra faculdade e com 30 mil reais dá pra fazer muito mais coisa. Franklin, o que é que você faria com 30 mil reais, meu amigo, hoje? Trintão assim no cash. Olha, olha rapaz, vai que daqui a pouco você ganha 30 mil. Carlinhos, tá gravado, Carlinhos. Homem tem que ter palavra, vai que ele ganha 30 mil. Doava pra Fazenda da Esperança. Hã? Ah, doou ele. Carlinhos doava pra Fazenda da Esperança. Muito bem. Há muito o que fazer com 30 mil reais. Ricardinho, faria o que com 30 mil reais, Ricardinho? Agora, ganhar-se 30 mil reais, agora. Hã? Ricardinho disse que ia investir o dinheiro pra tapar buraco na rua onde ele mora. Diz que tá cheio de buraco lá, né Ricardinho? É, Brinho, tem muito o que fazer. Muito o que fazer com 30 mil reais e eu quero lembrar o seguinte, que quem já comprou e guardou a capa, esse sorteio dos 30 mil reais vai ser no dia 26 de setembro em mais uma edição do Agora é Fé. Eu sei que você não tá aguentando mais de expectativa, então vem comigo. Tá na hora do 31º sorteio do Semanas Premiadas. Você que tá acompanhando a gente no Jorge Teixeira. Você que tá com a gente na Cidade Nova. Obrigado pela audiência. É o Santa Eta Vina, União da Vitória. Você que tá na Compensa. Alô, Compensa, Zona Oeste de Manaus. Obrigado pela audiência. Tá na hora de acompanhar. Mais um sorteio. Semanas Premiadas. Vamos ver aqui se eu vou dar sorte pra quem tá em casa. Número 1 é o primeiro número que você acompanha na combinação no cantinho do seu jornal. 31º sorteio. Vem mais um número. É o número 7 que a gente coloca aqui pra você acompanhar. Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu ver qual. Tem um chute aí, Carlinhos. Palpite pra você. Número 5. Será que sai o 5? Ih, rapaz. Carlinhos. Tá com tudo, Carlinhos. Dá mais um palpite aí. Enquanto eu mexo aqui, Carlinhos. Número 8. Disse o Carlinhos. Será que sai o 8 do Carlinhos? Sai o número 3 para o Jorge Teixeira. Onde concentra-se o maior número de ganhadores até agora de Semanas Premiadas. Pra Rua Malvarisco. Na Rua Malvarisco do Jorge Teixeira tem dois ganhadores. Será que vai sair mais um? Número 3 para finalizar a combinação. Valendo 300 reais. Vamos à combinação de hoje. 31º sorteio. 1, 7, 5, 3, 3. 1, 7, 5, 3, 3. Na tela pra você que tá nos acompanhando aqui. É o Semanas Premiadas. Eu tenho que mandar um alô especial pro meu amigo Rude Valen. O querido Vandane. Tá assistindo ao programa da comunidade. Tá lá com o Agora Impresso dele. Será que deu certo aí, meu amigo Rude? Será que a combinação bateu com o seu Agora Impresso? Porque ele compra todos os dias. Tá assistindo ao programa com a mãe dele, com a irmã dele. Em nome do Rude, eu mando um abraço pra toda a Polônia Oliveira Machado. Pessoal que tá ligado com a gente na Zona Sul da capital. E dessa forma a gente encerra mais uma edição do Agora. Agradecendo sobretudo sua participação e audiência em mais um programa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Amanhã tem muito mais. E outras informações você confere às 6h15 no Jornal em Tempo Continua e no SBT. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho